Pega a dica! Sempre atento aos detalhes diferenciados das suas moedas que estão em circulação. Recebeu uma moeda de troco? Faça a leitura, estude a moeda, observe seus detalhes de cunhagem. Você pode encontrar uma moeda especial. E essas moedas especiais, elas têm valores diferenciados dentro desse universo mágico da numismática. Como chegar dentro desse mercado? Digita aí grupos de numismática ou grupos de colecionadores. Você vai chegar dentro desses grupos e conhecer a regra. É importante você saber como cada moeda se comporta dentro do mercado. Existem dois fatores diferenciados. Oferta e procura. Quanto menor a oferta e grande a procura, mais se agrega valores às moedas. Chegou, chegou mais um vídeo do nosso canal. Pega a dica, pega a visão. Meu nome é Welito Henrique. É um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui dentro dessa casa. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa. Nós estamos aqui para fazer uma numismática especial para amigos, parentes, vizinhos, para você, família. Vamos que vamos para cima. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer. E vamos que vamos fazer esse canal atravessar fronteiras. Conto com vocês. Observem, a moeda da esquerda é a mesma data da moeda da direita. Nós temos lado reverso, linha de fundo, número 5, disco centavos, no enxergo, ano, a bandeira e as 5 estrelas. Lado anverso, nós temos o busto de Tiradentes, a pomba, o triângulo e o disco Brasil. Direto ao assunto. Moeda da direita, anverso e reverso e invertido. Caminhando do reverso horizontal, chegando para o reverso e invertido 100%. A moeda da esquerda, nós temos reverso e anverso para cima. Vamos conhecer valores da moeda sem erro e os valores da moeda com erro. O catálogo, ele sugere os seguintes valores. 50 reais para a NBC, 100 reais para a Soberba e 210 reais para o estado Frundicunho. O estado Frundicunho é um estado que faz com que a moeda seja escassa com o passar do tempo. Nesse segundo catálogo, ele sugere os seguintes valores. 5 centavos, 2005, reverso e invertido, 120 reais. Pessoal, a numismática é incrível, viu? 90% das pessoas que tem esse primeiro contato com a numismática, é muito difícil não se apaixonar, viu? É muito bom viajar, garimpar, entrar dentro do mercado, iniciar sua coleção, estudar as peças. O que é isso? É um universo fantástico. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos, juntos, atravessar fronteiras. Obrigado pelo carinho e pelo tempo dispensado de saúde e paz. E aí Se inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Se inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações.